2020 não foi um ano fácil para muitos setores, principalmente para a economia. Com a pandemia, o comércio teve que se reinventar. A esperança de recuperação estava nas vendas de fim de ano. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Piauí aponta três motivos que podem contribuir para as boas perspectivas para o aquecimento da economia. A liberação do 13º salário, o auxílio do governo federal e o período de descontos do comércio. As vendas de Natal já começaram a animar os lojistas. Uma venda razoável. A gente pode considerar que foi uma venda boa também, uma venda boa pelo momento. Pelo momento que estamos vivendo, nós tivemos um crescimento de venda em relação ao mês passado. Não tivemos em relação ao ano passado, mas tivemos ao mês passado. E a gente vende crescimento de venda desde a época de agosto que abrimos as nossas lojas. Então, deu para recuperar parte do prejuízo que a gente teve na época que tivemos muito tempo fechado. Agora é o momento dos lojistas criarem estratégias para atrair os clientes, que já começam a procurar um pouco mais o comércio, já que as atividades já começaram a retornar. Como todo ano que está por vir, 2021 chega cheio de expectativas para o comércio. O anúncio da chegada da vacina para o início de 2021 está deixando os empresários e comerciantes bem animados. Quer dizer, mais vendas e recuperação à vista. A gente sabe que essa recuperação vai demorar um pouco, mas essas vendas, nesse momento, a venda do Natal, é um termômetro que você começa a se animar, começa a fazer projeções para o próximo ano para que a gente possa estar aí tentando recuperar todas essas vendas e esse tempo perdido. E para o próximo ano, a gente vai ter que trabalhar em algumas promoções, vamos trabalhar também na excelência do atendimento e vamos continuar com uma parte de entrega também por delivery. Se o cliente não puder ir à loja, ele pode fazer ligação, fazer o pedido por telefone, por ligação ou mesmo pelas lojas que tem loja virtual, ele vai lá pelo Instagram, pelo Facebook. Então, essas são técnicas que estão sendo utilizadas pelos lojistas de nosso estado.